Música 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 Mec e Música Família daqui falou Jota Privado Atenção Eu Jota Privado MPLA Não estará convencido De deixar o poder Alerta Isso é Habitar Entrada de militante Inexperiente Para membro do Brel político do MPLA Gera contestação No seio Do partido Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora no canal MS TV A TV que chega da você A TV que não bajula você Música E a família Segundo escreveu aqui o site Angola 24 horas É isto mesmo MPLA Não estará disponível Não estará convencido A deixar o poder Alerta Isso é Habitar Tá entender Não estará convencido As pessoas estão a ver O que está acontecendo no país Tá entender Mas antes de Entramos na matéria Para você ajudar Esses filhos da mãe A saírem do país Já sabes o que fazer família Vá registrar O seu Vá adquirir O seu registro eleitoral Você que o teu Está desatualizado Já sabes o que fazer também Atualize Que é muito importante Ok Porque só assim Conseguiremos votar Em Adalberto Costa Júnior Por quê? Porque ele é o homem Que nós confiamos É o nome que nós conhecemos E é o presidente Que nós queremos Para governar esse país Então te pedimos Vá atualizar O seu registro eleitoral Vá adquirir O seu registro eleitoral É muito importante Para o país Ok família E aí Vocês que querem ter Contato com o J Está privado É só você ir na descrição Do vídeo O primeiro link Na descrição É meu Instagram Me siga Ok É basicamente isso Então sem mais blá blá Vocês que querem anunciar Denunciar Fechar parceria com o nosso canal É só você ir na descrição Do vídeo E tem lá um link Para doação Então sem mais blá blá Sem mais delongas Vamos aqui para notícia E a família Segundo escreve aqui o site Angola24 Por intermédio do SOS Habitat Em pelar Não estará disponível Ou convencido Para deixar o poder Está a entender Detenção de ativistas E morte de manifestantes São sinais de que João Lourenço Não vai tolerar manifestações Em um ano de campanha Diz André Augusto Ao SOS Habitat Da SOS Habitat Em pelar Estará convencido Ou não estará convencido A deixar o poder Alerta Fonte D.W.A Foi que é o site Que chamará aqui o site Angola24 Vamos lá ouvir aqui A matéria completa Depois da detenção De dezenas de ativistas Em Cabinda Da alegada morte De um manifestante Da União Nacional Para a Independência Total De Angola Unita Em Benguela E da repressão De um protesto Em Luanda Tudo neste fim de semana André Augusto Da SOS Habitat Não tem dúvidas Os direitos humanos Estão no risco vermelho Em Angola Com o aproximar Das eleições No país E um claro favoritismo De Adalberto Costa Júnior Constata o ativista Angolano João Lourenço Não vai tolerar Manifestações Durante o ano De campanha eleitoral DW África Este fim de semana Ficou marcado Pela repressão De protestos Em várias regiões De Angola Pode-se dizer Que o direito A manifestação Está sob ameaça Em Angola? André Augusto Ah, com certeza Morreu muita gente Há, com certeza Os últimos acontecimentos Democrática Democrática E de direito No país Onde todos os direitos Em 2022 A Europa Do que a fornecer Segundo A consciência social Atualmente É muito diferente Daquela de 1992 E de 2017 Atualmente A população Tem maior visão Tem maior consciência Dos seus direitos Isto levanta Um certo medo De que o povo Não admita Ser privado Do direito A manifestação Poderá querer Desafiar o governo De João Lourenço E o governo Também poderá Querer desafiar A população Com as suas medidas Repressivas E criar Situações graves De violação Dos direitos humanos DW África Qual o papel Da comunidade Internacional? Ah, mesmo tendo Havido Indícios De fraude A comunidade Internacional Sempre esteve Ao lado Das autoridades Dizendo Tudo está bom As eleições Foram livres E justas Mas Neste momento Não se começou Ainda o processo Eleitoral Estamos em pré-campanha E já há mortas Já há intolerância Política Já há detenções Todos esses elementos Fazem parte Do processo No futuro Ao fazer o balanço De todo o processo É bom É bom que a comunidade Internacional Tenha em conta Estas questões Que se vão Sumando Para criar A intimidação Da população No processo Eleitoral Precisamos Que haja Uma visão Clara Por parte Da comunidade Internacional Em termos Em termos Xigosa Para membro Do Burial Do Burial O qual De vergonha Refugio É o único Que não vai Do Burial 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 Do Burial